Oi gente, então, tô aqui no estacionamento da faculdade já, não conversei com vocês hoje de manhã porque foi uma leve correria em relação ao negócio da minha mão, porque o que aconteceu? Então, marcaram a minha consulta, tipo, passaram o dia errado, porque hoje é dia 28 e ontem era dia 27, certo? E falaram dia 27, quinta-feira, porque eu pedi pra marcar pra quinta-feira e eu nem me toquei, tipo, eu fiquei Ah, tá, beleza, é quinta-feira, é quinta-feira e é quinta-feira às 9h15. Aí cheguei lá, tipo, não, o doutor não atende hoje, daí eu fiquei tipo, hã? Como assim? Aí, tipo, tá, tinha achado estranho que não me ligaram pra confirmar, que não falaram nada, né? Daí, as meninas lá conseguiram me encaixar com outro médico de mão, pra ele olhar a minha mão E aí o professor, meu professor foi lá ainda, depois falava comigo e tal, me ver, daí, tipo, porque foi uma situação bem estranha Porque eu não faltaria uma consulta, né? Que, tipo, eu tô precisando Ainda mais de um professor Daí, outro médico me atendeu, eu acabei fazendo um ultrassom da mão E é realmente um cisto E ele corre o risco, assim, de estourar nos treinos Daí vai doer Mas, tipo, eu não tenho o que fazer E é observação, e daí se incomoda muito É fazer cirurgia da mão Pra eu tirar o cisto Só que aí eu teria que ficar duas semanas Com repouso da mão Ou seja, duas semanas sem treinar Sem mexer a mão Então seria um pouco inviável Fazer isso agora Só faria se estivesse me incomodando muito Que não é o caso Eu tô mais preocupada em relação a ele estourar Do que realmente ao incômodo que ele me causa Porque incomoda, mas ok É bem pequenininho Eu fiz o ultrassom Achei até o ultrassom engraçado Fazer o ultrassom da mão Mas achei legal E aí, tipo, eu fiquei nessa função aí Desse negócio da minha mão E a gente tem um vídeo antes de sair também E agora eu tô Eu vim almoçar com meu pai e minha mãe no centro E já resolvi ir direto pra faculdade Não, resolvi não ir pra casa esperar E hoje eu vou O ambulatório que eu vou ter Começa a uma hora E é de ginecologia geral Então vai ter bastante coisinhas Eu trouxe aqui na minha bolsa Coisa pra estudar Porque hoje à noite não vou ter tempo Porque vai ter um jantar Com um professor do ciclo passado Que tipo, quando termina o ciclo Ele paga um jantar pra gente Então vai ter Um jantar com ele E aí Não vou ter muito tempo pra estudar E amanhã, como no ciclo passado Eu tinha ambulatório Só na sexta de manhã Não tinha sexta tarde E esse ciclo Era pra ser só sexta tarde E não ter sexta de manhã Só que daí Acabou mudando E eu vou ter sexta de manhã e a tarde Então amanhã vai ser um dia bem Pesadinho Assim, bem puxado Mas vai ser muito bom Né? Está sendo muito bom esse internato E é isso aí, gente Saga da Do cisto da minha mão Concluída Né? Mais ou menos Porque eu ainda não decidi O que eu vou fazer Não decidi se eu vou operar Não decidi ainda nada Porque realmente Não sei o que fazer Tô numa Tipo, não sei mesmo E é isso Beleza? Gente Resolvi tirar uma soneca Aqui atrás, né? E aí Tipo, eu deixei o carro ligado Daí agora o pessoal começou a chegar Aí tipo Meu, teu carro tá ligado Não tem ninguém Aí tipo, daí vinha um perto E eu dormindo, cara Na maior cara dura Tipo, tava capotada real Dormir de verdade mesmo Mas agora já tá na hora Eu já vou Mandar lá pro ambulatório Então, né? Seria aqui, ó Tô aqui nos corredores Da parte dos alunos Do ambulatório Esperando, né? Esperando E por quê? Porque não é uma hora É uma e meia Podia ter ido dormir em casa Tudo bem Acontece Semana que vem Já tô sabendo E vou aproveitar, né? Já que eu tô aqui Pra estudar Então, gente Saí do ambulatório Tô chegando aqui na Summit Já tô maquiada Porque daqui Eu vou passar em casa Só trocar de roupa E vou pro jantar Que eu tenho hoje Tô aqui Hoje eu tenho pilates É meu último dia de pilates Porque eu resolvi sair Justamente por causa dos horários Que eu venho explicando pra vocês Desde o último Desde o último Dos últimos vlogs aí Então, tô indo fazer meu pilates Aproveitar, né? Um pouquinho E... É isso, gente Ah, lembrando, né? Meus seguidores têm Isenção de matrícula E uma bimpedância De presente Aqui na Summit Academia Fica na rua José de Alencar Aqui em Genville tem o Condor O supermercado Condor O que fica na Blumenau Na rua Blumenau É tipo Do lado do Condor, praticamente Tipo, meio que na frente Deixa eu tentar mostrar Ó, pra quem não sabe Onde é que é Aqui é o Condor E aqui é a Summit, tá? É uma academia bem grande Bem maravilhosa Bem bonita Com baixinha de pessoas legais Então... Então se você tá procurando Uma academia Tá? Vem aqui na Summit Treinar comigo Se você me encontrar por aqui Vem falar comigo Não tenho vergonha De vir falar comigo Inclusive, tá bom? Bom dia Bom Já tô aqui Vamos começar a atender Daqui a pouco E... Gente, ontem foi super legal Com o professor Tipo, foi muito bom mesmo A janta e tal Foi os dois grupos, né? Tanto a gente Quanto o do outro semestre Que passaram com ele agora Nesse último ciclo E... Cheguei bem Até que tarde em casa Considerando que Eu tinha que estar aqui Às sete da manhã Mas tá tranquilo Assim, tô bem Um pouquinho de sono só E hoje É pneumopediatria Tô um pouco Apreensível Porque eu não sei nada De pneumo Eu sou muito ruim de pneumo Tipo, lá nas minhas Pioras matérias Assim Não preciso estudar mesmo E aí Tão esperando os pacientes Chegarem Porque Geralmente quando começa Assim, sete horas da manhã Em dia e meia Eles sempre se atrasam Principalmente quando é criança, né? E aí Tamo esperando E é isso Ó, tô fofinha hoje O que vocês acham? Gostaram? Hello Então Foi bem tranquila De cedo Fiz a sobrancelha Sou outra pessoa agora E Agora já tô aqui No laboratório da tarde Da Neuropeg Um pouco mais tranquila Mas ainda assim Vamos ver como é que vai ser Depois eu conto pra vocês Porque esse exame neurológico É uma das partes Do exame físico São mais difíceis E apesar de já ter feito Bastante em adulto Em criança É bem Sempre mais complexo, né? Então tô um pouquinho Um pouquinho apreensiva Mas é isso aí Vamos lá Uma coisa que eu fiz Pra me deixar mais tranquila Foi trazer várias colas Tipo Tem várias colas Aqui dentro Ali E sempre dá pra olhar O nosso amigo aqui Google Então isso também Deixa a gente mais tranquila E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.